Meus queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu sei que o tempo passa rapidamente e sei que geralmente tem um horário para terminar este culto, só quando acontece algo sobrenatural é que passa das nove horas. Mas antes de ler a palavra de Deus, eu acho que eu devo uma explicação à igreja, porque eu tenho passado muito tempo, mas a irmã Enaura, ausente daqui. E eu já falei para o pastor Zé Carlos, já falei uma vez, eu creio para a igreja, que quando eu não venho mais a irmã Enaura no culto da segunda-feira, é porque nós estamos viajando. Estamos atendendo alguma agenda aqui no Brasil ou fora do Brasil, porque Deus tem nos confiado o ministério e nós queremos cumpri-lo até o fim da nossa jornada. E nós mandamos através do Face da irmã Enaura e através do WhatsApp, várias fotos de trabalhos que nós realizamos, como agora estivemos lá em Joinville, Santa Catarina, num grande congresso de missões internacional e em Camboriú. não nos Gideões, mas o pastor, presidente dos Gideões, sabendo que eu estava em Joinville, me pediu para ficar na terça-feira para pegar num culto ali. Então, os irmãos que já oram por nós, continuem orando. E os que não oram, comecem a orar. Na próxima semana estaremos viajando para pregarmos aí em São Paulo, em duas cidades, uma na quarta e na quinta, e a outra no final do semana. Então, nos acompanhem com as vossas orações. E nesta noite eu quero ler um texto da Palavra de Deus. E creio que não vou me delongar, mas vou falar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu tenho como costume, toda vez, eu sou convidado para pregar em uma igreja. Quando eu sou convidado, sou o pregador oficial, eu digo para Deus, Senhor, eu não sei quem vai estar no culto hoje à noite, mas Tu sabes. Eu não sei o que as pessoas que vão estar no culto hoje à noite, precisam ouvir, mas Tu sabes. Mas aqui em João Pessoa, eu venho, quando eu posso, na segunda-feira, e quando tem alguém de fora, é claro, o pastor Zé Carlos, dá oportunidade. E quando ele sente no coração, com uma gole, me dá oportunidade. E eu venho sempre preparado. Soldado em campo de batalha, tem que andar com bala na agulha. Eu nunca rejeitei uma oportunidade. E nunca apresentei uma desculpa. Eu não esperava. Sempre estou preparado. Porém, eu disse a Deus hoje. Senhor, eu vou à Tua casa. E se Tu tens uma palavra para os que vão hoje à noite, por meu intermédio, que o pastor Zé Carlos me dê a oportunidade. E se não tens, Tu tens por outra pessoa, eu estou pronto para ouvir. Mas já que me deu a oportunidade, eu quero convidar os irmãos para lermos um texto da Bíblia Sagrada. Esse texto, só vai encontrar facilmente, quem lê a Bíblia, diariamente. Você vai abrir sua Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 1, o versículo 1 e 2. Então, quem lê a Bíblia diariamente, vai encontrar facilmente. E quem não lê, vai ficar procurando até amanhã. Então, Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. agora eu gostaria que todos dissessem comigo assim, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Meus queridos irmãos, e meus distintos amigos, quando a Bíblia, pela primeira vez, ela faz menção do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, ela nos mostra, de uma maneira muito clara e patente, que Ele não é um Espírito estático, não é um Espírito parado, mas Ele é o Espírito que se move. No princípio, quando a terra era sem forma e vazia, a Bíblia nos diz que Ele se movia sobre a face das águas. Mas à medida em que a terra foi sendo povoada, e Deus foi se utilizando de pessoas, para realizar a sua obra, para cumprir os seus propósitos, o Espírito de Deus passou a se mover na vida dessas pessoas. Foi assim com os patriarcas, foi assim com os juízes, foi assim com os reis e sacerdotes que temiam a Deus, foi assim com os profetas do Velho Testamento, o Espírito de Deus vinha sobre essas pessoas, se movia dentro delas, enchia, capacitava para que elas realizassem aquela obra para a qual Deus os havia chamado e determinado. Mas isto acontecia de forma esporádica, ou seja, de tempos em tempos, mas no dia de Pentecostes, o Espírito veio para se mover na igreja, para se mover no coração, na vida de todo crente salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. Aleluia! E quando o Espírito de Deus se move, alguma coisa diferente acontece. Uma coisa é o pregador querer mover a igreja usando recursos, usando técnicas humanas, mandando o irmão a toda hora levantar o braço, mandando a irmã olhar para quem está do seu lado, mandando dar um abraço no irmão. Uma coisa é o pregador fazer isso, e outra coisa é quando o Espírito de Deus se move, porque é algo sobrenatural, algo maravilhoso acontece na igreja, acontece na vida do crente. Eu não conheço um crente que o Espírito de Deus se moveu na sua vida para que não haja uma transformação. Eu tenho visto por aí afora, nesses últimos anos, coisas absurdas em alguns lugares, como seja, pregador que pega o microfone, que sopra no microfone para derrubar o crente, e tem crente bobo que ainda cai, crente sem doutrina, crente sem firmeza, crente que não conhece a Bíblia, porque o Espírito de Deus, Ele não derruba ninguém, pelo contrário, Ele levanta os que estão caídos, está escrito na Bíblia, levanta de dentro os mortos, e Cristo te esclarecerá, aleluia, mas quando o Espírito de Deus se move, coisas sobrenaturais acontecem, o crente que está fraco é fortalecido, o crente que está triste se alegra, o crente que está desanimado se anima, o crente que está vazio se enche, o crente que está com o coração gelado, ele sai cuspindo fogo, ele sai arrotando brasa, e a sua vida nunca mais será a mesma, aleluia, glória a Deus, eu me lembro com a certa ocasião, eu estava pregando na cidade de Assis, Chateaubriand, no Paraná, era um congresso de jovens, e quando terminou naquela noite de domingo, aquele trabalho, eu estava ainda no púlpito, quando chegou o irmão e disse pastor Juvan, eu estou aqui enviado pelo meu pastor, eu não vou citar o nome dele, porque pode ser que alguém conheça, e eu gosto de contar o milagre, mas não o nome do santo, para não fazer romaria, e ele me mandou aqui, para perguntar se o senhor pode, amanhã segunda-feira e terça-feira, dar uma cooperação lá, disse a cidade, e como eu não tinha nenhum compromisso, eu só teria na quarta-feira em Blumenau, eu falei, posso, avisa o pastor que eu irei, e como não era distante, eu peguei um ônibus no outro dia, e fui, e ele me esperou na rodoviária, e quando eu cheguei lá, o pastor me levou para a sua casa, me deu um bom jantar, e depois chamou-me lá no quarto, e aí eu disse, pastor fulano, por que o senhor mandou me chamar, para cooperar hoje e amanhã, ele disse, pastor Gilvan, é porque eu estou há seis meses nessa igreja, e a igreja está dividida, metade do povo queria que o pastor que me antecedeu, saísse, e metade queria que ele ficasse, e eu estou entre uma coisa e outra, e a igreja está passando por uma fase difícil, os cultos são frios, não há aquela alegria, não há batismo com o Espírito Santo, não há salvação, as pessoas não estão indo, vai encher o templo, e eu mandei ele chamar, eu olhei para ele, disse, pastor, se depender de mim vai piorar, mas se o Espírito de Deus se mover, se o Espírito de Deus agir, se o céu se abrir sobre nós, a coisa vai mudar, aleluia, e ele deu um sorriso, e nós fomos para o culto, quando chegamos lá, meus companheiros, realmente a coisa estava feia, ele tinha anunciado, mas a igreja não tinha muita gente, e naquela noite, Deus me deu uma palavra, não foi esta palavra que eu estou dando para os irmãos, Deus me deu uma mensagem, eu preguei, e quando eu terminei de pregar, o Espírito de Deus me impulsionou, para fazer um apelo, e eu fiz um apelo aos crentes, quem queria renovar o seu pacto com Deus, quem queria colocar vida no altar, e meus irmãos, para surpresa minha, quando eu olhei, o primeiro casal que veio à frente, foi o pastor e a sua esposa, e aí veio, todos os irmãos, ouviram, todos que estavam no culto, e caíram de joelhos, e houve quebrantamento, e crentes se reconciliaram, e a glória de Deus desceu naquela noite, naquele lugar, e quando terminou o culto, eu voltei na casa do pastor, e o pastor com sorriso nos lábios, pastor Juvã, parece que todo estoque de glória a Deus e de aleluia, que o povo tinha guardado durante esses seis meses, que eu estou aqui, botaram para fora hoje à noite, e eu disse, pastor, amanhã vai ser melhor, quando na terça feira nós chegamos no culto, não havia lugar para ninguém se sentar, a casa estava cheia, os irmãos alegres, o culto já começou quente, irmão, porque a igreja pentecostal, não é como o carro alco antigamente, não, que eu tive a infelicidade de comprar um, e dava trabalho para pegar de manhã para esquentar, e às vezes ficava feito sapo, pulando assim até esquentar, igreja pentecostal, todo culto começa, já tem que ser, o fogo ardendo no altar, o fogo queimando nos corações, começou assim aquele culto, e quando terminou, eu disse, irmãos, Deus Deus me dando uma palavra para esta igreja, eu vou embora ainda esta noite, eu vou pegar um ônibus para Blumenau, vou pregar lá amanhã, e vou pregar quinta-feira, mas Deus está dizendo, aleluia, que a partir de hoje, esta igreja não será mais a mesma, não é porque o pastor Gilvão Rodrigues passou por aqui, não, é porque o Espírito de Deus se moveu nessas duas noites, fui embora, passado mais ou menos um ano, eu estou pregando em Curitiba, num congresso de jovens, termina aquela noite de domingo também, quando eu levanto a cabeça, tem um irmão diante de mim, pastor Gilvão, eu sou o presbítero Antônio Barbosa, na igreja, e diz de novo, o lugar, e o pastor, e eu estou aqui, porque ele mandou perguntar, se o senhor pode ir lá novamente, eu dizer sim ou não, eu quero saber primeiro como está o estado da igreja, ele diz, nunca mais foi a mesma, depois daquelas duas noites, a fogueira está acesa, Jesus está batizando, o espírito renovando, salvando, cada culto é uma festa, e eu disse, diga a ele que eu irei, meus irmãos, é assim, não é o homem que faz, não, o pregador pode ser o mais espiritual, ele pode orar, jejuar, ele pode ser PHD em teologia, ele pode pular, ele pode plantar bananeira no púlpito, ele pode fazer o que ele quiser, mas não vai conseguir nada, mas quando o espírito de Deus se move, não precisa mandar crente da glória a Deus, não precisa mandar crente da aleluia, não precisa de nada, é o espírito que faz, está escrito na bíblia, profetas acarias quatro e seis, não é por força, e nem por violência, mas pelo meu espírito, assim diz o senhor, aleluz, e calabaxeres, eu não estou aqui para criticar ninguém, pastor Zé Carlos, o senhor conhece o meu estilo de pregar, vocês conhecem, mas eu não gosto, irmão, eu não me sinto bem, quando eu vejo um pregador de cinco minutos, levanta a mão, e dê uma glória a Deus, levanta a mão, dê uma aleluia, levanta a mão, quer dizer, manipulando o auditório, nós não fomos chamados para banar igreja, nós fomos chamados para pregar esta palavra, e pregar do jeito que ela é, sem ter invencionice, nenhuma atuação humana, deixa a crente se alegrar, irmão, quando o crente se alegra, ele é como uma panela de pressão no fogo, começa a ferver, começa a escumar, dá uma glória, dá uma aleluia, cai uma lágrima aqui, cai outra ali, e não tem satanás, não tem demônio que fecha a boca dele, que impeça de adorar a Deus, aleluia, mas é o Espírito que faz, é o Espírito que se move, agora estuda aqui irmãos, ele se move, quando eu e você damos lugar, o Espírito Santo ele é educadíssimo, eu vou dizer uma coisa para vocês esta noite, que vocês até vão se arrepiar, se abre a Bíblia e vê Deus o Pai irado, se abre a Bíblia e vê Jesus irado, pegar um chicote e expulsar do templo os que estavam fazendo negócio, mas você não lê na Bíblia que o Espírito Santo se irou, você não encontra o Espírito Santo zangado, você encontra o Espírito Santo com ciúmes, ele não se ira, ele é educado, ele não força a barra não, ele não apela não, se nós dermos lugar, ele opera, se não dermos lugar, ele não opera, Deus falou isso comigo de uma maneira muito simples, porque o meu Deus é simples, o meu Deus não é complicado não, tem muito pregador que é complicado, ele fala uma linguagem que só entende o culto erudito, mas o meu Deus é simples, o meu Deus é tão simples que ele diminuiu, ele sendo maior do que o céu e a terra, e coube no útero de uma virgem, ele virou um hambrião, ele se fez carne, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e Deus fala, Deus fala com cada um de acordo com a nossa capacidade de entender, irmãos, porque tem gente que prega, que se você não trouxer um dicionário para o culto, você vai sair dizendo o que foi que ele disse, não entende, e como Deus falou comigo isso, que o Espírito de Deus opera quando nós damos lugar, eu morava em uma casa em Campina Grande, e essa casa nós compramos ela zero quilômetro, e eu, a irmã Enaura, sempre eu, a irmã Enaura, graças a Deus, e vai ser até o fim, até, nós irmos ao Jesus, ir buscar a igreja, eu e ela, é esparadrapo, é colado, é agarrado no outro, e aí nós plantamos uma roseira no meio daquele jardim, e ela floresceu, cresceu, com a coisa mais linda, e um dia eu vou saindo de casa, e o que é que eu vejo? Um beija-flor, beija-flor é aquele pássarozinho bem magrinho, irmão, com aquele biquinho fininho, que parece um helicóptero, é o único pássaro que tem macharré, nenhum outro pássaro tem macharré, Deus deu só a ele, e aí aquele beija-flor, ele ia naquelas rosas que estavam assim, ó, abertas como essas aqui, embora não sejam naturais, e aí ele enfiava aquele biquinho fino e ficava lá, com as asinhas balançando, aquelas rosas que estavam o botão ainda fechado, ele passava direto, ele dizia assim na linguagem dele, imagino eu, eu vou perder tempo, aí não tem nada, como é que eu vou me mover aí, aí Deus disse, é assim, o meu espírito na igreja, é assim que ele age, é assim que ele se move, aquele que está com o coração aberto, o espírito se move, aquele que está com o coração fechado, com aquela cara de aborrecido, de delegado interior, ele passa direto, é por isso que num culto como este, tem crente chorando, tem crente alegre, tem crente dando glória a Deus, tem crente sendo renovado, mas tem crente aí, que não deu um amém, não sentiu nada, não se alegra ainda, o coração está fechado, vamos abrir o coração, vamos dizer, Espírito de Deus, se move em mim, diga ao obreiro, diga a irmã, diga irmão, Espírito de Deus, se move na minha vida, muda meu ministério, muda a minha vida, e ele vai se mover, 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 e você vai sair daqui, arrotando brasas, pingando azeite, e dizendo, para o inferno tremer, grandes coisas fez, o Senhor por nós, e por isso, estamos alegres, aleluia, 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 mas aí, eu fiz uma pergunta para Deus, quem tem credo irmão, quem tem medo de perguntar as coisas para Deus, nós somos filhos, filhos tem toda liberdade, eu quando eu dou meus joelhos para orar, sabe o que é que eu digo, Senhor, eu te dou graça pelo privilégio, de poder conversar contigo, tu és tão grande, eu sou tão pequeno, mas eu sei que tu estás olhando para mim, eu sei porque a palavra de Deus diz assim, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos, as suas orações, e eu perguntei para Deus, Senhor, e como é que se move o teu Espírito? Como é que se move? E Deus disse de várias maneiras, eu não vou falar todas porque não dá tempo, primeira maneira, primeiro movimento do Espírito Santo, se quiser anote aí, é o de impulsionar o crente para ir à casa do Senhor, impulsionar, meus amados, não sabe o que Deus falou para mim? disse meu filho, os cultos que vocês me oferecem, não são melhores, sabe porquê? porque muitos não vão movidos pelo meu Espírito, muitos são na casa do Senhor movidos pelo nome do pregador, a segunda feira é pregador fulano de tabastá, agora eu vou, se fosse obreiro do campo, eu não iria não, mas fulano eu vou, outros vão colocar o nome de quem vai cantar, e eu tenho dito em alguns lugares, que muitos pregadores e cantores têm se estragado por culpa dos crentes, ficam fazendo idolatria, ainda combate idolatria, mas fiquem idolatrando, é, muitos vêm, às vezes para encontrar um parente que faz tempo que não vê, está com saudade, e tem até uns que vêm para negociar, começam a vender um terreno, uma casa, um carro, lá na rua, aí rapaz, está quase na hora do culto, eu vou para cá jantar, você vai para o culto hoje, vou, aí se encontra lá e fecha o negócio, aí vem, senta lá atrás, e durante o culto não canta, não ora, não traz a Bíblia, mas traz um talão de cheque para negociar na cara do Senhor, aí sai pior do que chegou, mas quando o crente vem movido pelo Espírito, ele não quer saber quem é que vai pregar, ele não quer saber quem é que vai cantar, ele vem adorar, quando ele cruza aquelas portas ali, e ele lê esse nome aqui, o seu coração estremece, ele se arrepia, ele entra, ele vem, ele não quer conversa com ninguém, na hora de cantar, ele canta, na hora de orar, ele ora, na hora de ouvir a palavra, ele ouve, é assim que acontece, quando o crente vem movido pelo Espírito, a casa do Senhor, quando não vem, para ele, tudo está errado, quando ele sai, só sai murmurando, o irmão não sabe dirigir o culto, pregador, ou falou mais, ou falou de menos, porque não vem movido pelo Espírito, então em tudo, ele bota um defeito, eu vou citar o exemplo, o Espírito de Deus, me levou, a Lucas capítulo 2, e me fez ver isso aqui, Lucas capítulo 2, deixa eu dar uma lida rapidamente, em versículo 27, Simeão, quem era Simeão irmãos? Simeão servia no templo, ainda dele ao tempo, era uma coisa normal, tornou-se até rotineira, e é triste, quando vinha a casa do Senhor, se torna rotina para o crente, porque toda rotina, é cansativa, na Simeão, e é o tempo, mas por causa do que? do seu ofício, por causa do seu ofício, mas aqui está escrito, Lucas 2, 27, a minha versão, pode ser diferente da sua, a minha é Bíblia, de estudo pentecostal, mas está escrito assim, movido pelo Espírito, Simeão, subiu ao templo, aí é diferente irmão, ele não subiu, por causa do seu ofício, ele foi movido, pelo Espírito, e quando ele chegou lá, a casa não estava cheia, havia um casal, lá no altar, com a criança no colo, um par de rolinhas, e ele se aproxima, mas ele começa, a sentir uma atmosfera, diferente, e quando ele se aproxima, aí pega aquela criança, o pai, ou a mãe, a Bíblia não diz, e coloca nas mãos, de Simeão, quantas crianças, Simeão, apresentou ao Senhor, e não sentiu nada, mas quando ele foi movido, pelo Espírito, pegou aquela criança, nas mãos, o coração dele, se alegrou, de tal maneira, que diz Senhor, agora, despede, o teu cérebro, em paz, porque os meus olhos, já contemplaram, a tua salvação, que preparaste, para Israel, e para todo o povo, e agora, Simeão, volta para casa, eu creio, que ele não sentia, nem o chão, debaixo dos seus pés, e eu creio, quando ele chegou em casa, porque se fosse eu, eu diria, pai e mãe Naura, ele chegou em casa, minha filha, hoje foi o mau culto, da minha vida, e foi Simeão, porque, estava cheio o templo, não, tinha só um casal, e uma criança, quem é que estava lá, quem era o pregador, não, não tinha pregador, quem era o cantor, não tinha cantor, e porque foi o mau culto, é porque hoje, minha filha, eu vi Jesus, eu vi Jesus, eu peguei o Messias, em minhas mãos, minha filha, eu estou aqui, incendiado, inflamado, é assim, quando o crente, não vem pelo Espírito, ele começa a olhar, para a saia da irmã, o cabelo da irmã, o sapato da irmã, o paletó do irmão, começa a olhar, para o bigode do irmão, começa a olhar, para tudo, mas quando ele vem, movido pelo Espírito, para onde ele olha, ele vê, ele vê Jesus, ele vê, a glória de Deus, ele não está nem aí, quem gostar, gostou, quem não gostou, não gostou, ele quer extravasar, a sua alegria, e quando ele volta, para casa, não há demônio, que aguente ele, ele volta, cheio, em calabachulhas, em tirivar, ou eu vou, dar um conselho aos irmãos, me permitam, dar um conselho aos irmãos, me permitam, aliás, não vou dar um conselho não, vou dar, uma sugestão, quando você for, para um culto, seja aqui, na central, na menor congregação, desse campo, desse ministério, antes de sair de casa, diga assim, ó Deus, eu quero ir movido, pelo teu Espírito, hoje, antes de eu entrar no elevador, Jesus é testemunha, Jesus, eu vou, movido, pelo teu Espírito, haja o que houver, eu vou me alegrar, faça essa pequena oração, e você vai ver, que vai ser diferente, vai haver mudança, porque tem crente irmão, que sai dizendo, o culto não foi bom, o culto não foi bom, se o culto não foi bom, a culpa é sua, a culpa não é de Deus, porque não é Deus, que presta um culto para nós, é nós que prestamos um culto para Deus, agora veja, que culto você está prestando para Deus, pastor Zé Carlos falou uma coisa aqui, e quando ele falou, eu me lembrei de uma, que eu vou falar, ele disse, olha, quando passar, uma pessoa com oferta, dê oferta, as pessoas, na internet estão vendo, mas não é só as pessoas na internet não, Deus está vendo, esse culto está sendo filmado, lá no céu, Deus está vendo cada um, Deus está vendo, como eu estou me comportando, como você está se comportando, o que é que você está falando, no ouvido da irmã, no ouvido da irmã, como é que você está se comportando, você está alegre, você está na presença de Deus, ou sua mente está vagando, Deus, vou terminar irmão, terminar, vou terminar, sem vontade de terminar, mas vou terminar, Deus, qual é o mover do teu Espírito mais, e ele disse, é o mover da renovação, Jeremias, termina o livro de Lamentações, com oração, qual é a oração do Jeremias, que ele faz, lá no capítulo 5, e versículo 21, ele pede duas coisas a Deus, Senhor, converte-nos a ti, e seremos convertidos, olha o profeta pedindo, converte-nos a ti, e seremos convertidos, e outra coisa, renova os nossos dias, como dano, eu entendo, sabe o que, que o profeta, estava com saudade, daqueles dias maravilhosos, pedindo a renovação, como antigamente, será que você não sente saudade, eu sinto, mas é o momento que eu sinto saudade, eu tenho dito, que a igreja hoje, está muito diferente, eu não estou falando, em termos de assambléia de Deus, não, pelo contrário, Deus é testemunha, aonde eu vou, que falo, que moro em João Pessoa, hoje, eu digo, o maior culto, que eu conheço, no Brasil, no dia de segunda-feira, é da igreja, assambléia de Deus, em João Pessoa, não conheço pastor, não conheço, e olha, que eu viajo, e conheço esse Brasil, já preguei, em todos os estados do Brasil, todos, todos, agora, eu digo a vocês, quem quiser concordar, concorda, quem não quiser, não concorda, mas, eu sinto saudade, de dias passados, sinto saudade, e digo, mas, eu vou dizer aqui, o que eu disse, numa convenção geral, lá em vitória, do Espírito Santo, com todos os líderes, na minha retabada, e eu disse, sabe o quê? que a igreja, hoje, mudou, para pior, ninguém, deu glória a Deus, mas, Deus aceitou, porque, eu estou dizendo, o que Ele, está mandando eu falar, mudou, 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 e vou dizer, mais uma coisa a vocês, eu creio, e eu prego, Jesus, não virá buscar a igreja, enquanto, não houver um ribulis, eu não sei, o que vai acontecer, eu não sei, o que vai acontecer, eu não sei, como Deus vai fazer, se vai vir, uma perseguição, eu não sei, eu sei, que vai haver, uma chacoalhada, na igreja, porque, o Espírito Santo, irmão, escuta o que eu vou dizer, eu sou humano, você é humano, por exemplo, se você pegar o seu relógio, pastor Marinaldo, e disser, pastor Gilman, pega aqui o meu relógio, o senhor vai ficar com ele, eu vou fazer uma viagem, e quando eu voltar, eu só me devolve, eu sou humano, mas eu não sou irresponsável, eu não vou pegar o relógio, e colocar em qualquer lugar, ou dar para uma criança brincar, não, eu vou guardar com zelo, para quando o pastor Marinaldo voltar, eu entregar pelo menos, do jeito que eu recebi, da mão dele, agora, escute, e se vocês, não concordaram comigo, não tem problema, vocês acham, que o Espírito Santo, vai entregar Jesus, em uma igreja, como está hoje, é duro, é preciso, ter sangue, de paraibano, correndo nas veias, para falar isso, mas eu falo, porque, quem está mandando dizer, é Deus, Ele não vai entregar, uma igreja, do jeito que está, a igreja, do arrebatamento, ela vai ser, tão cheia, do Espírito, como a igreja, que começou, no dia, de Pentecoste, o Espírito Santo, não é irresponsável, Ele vai entregar a Jesus, uma igreja, como diz Paulo, gloriosa, sem bácula, sem ruga, uma igreja, uma igreja santa, uma igreja santa, uma igreja santa, uma igreja consagrada, uma igreja, de crentes, tementes, obreiros, tementes, mulheres, tementes, homens, tementes, uma igreja, uma igreja, avivada, porquê? Sabe porquê? A Bíblia diz assim, que a glória, do segundo templo, será maior? Será maior? Será maior? Agora pense, se a glória, do segundo tempo, vai ser maior, o Espírito Santo, vai entregar uma igreja, vazia, rouca, mundana, borrada, descabelada, desdentada, corcunda, mundanizada, modernizada, não, o Espírito Santo, está dizendo, eu vou entregar, a Jesus, uma igreja, como eu recebi, eu recebi, vai haver, vai haver, vai haver um renovo, vai haver, vai haver uma chacoalhada, vai haver, vai haver, vai haver um barulho, vai haver um soprar de vento, vai haver, vai haver, vai haver, algo vai acontecer, para que a igreja, fique no prumo, aleluia, e esse mover, é o mover, da reinovação, espiritual, reinovação, não é inovação não, tem muita inovação por aí, muita inovação, e o pessoal ainda, aplaude, é, eu fui pregar no congresso, escuta bem, isso é próprio do pastor Gilmar, me desculpe a modéstia, no Ibirapuera, lá em São Paulo, estava abarrotado de gente, fecharam até os portões, porque não podia entrar mais ninguém, era um sábado, cada cantor e cantora, que lhes anunciava, o pessoal aplaudia, era aquele barulho de palmas, e eu, que eu tive medo de nada mesmo, como é que depois de crer, que eu vou ser covarde, e quando eu não era crer, eu não tinha medo, eu era respeitado, pelo contrário, quando me deram a palavra, agora vamos ouvir o pastor Gilmar, silêncio no Ibirapuera, eu digo, é aí Jesus, que eu vou pegar, pegar pesado, irmãos, a paz do senhor, quase que não respondiam, irmãos, eu estou muito alegre, porque ninguém me aplaudiu, porque o que esses cantores, precisam não é de palmas, precisa de oração, oração, é, pregador, cantor, precisa de oração, para não pregar pela prática, e não cantar, dublando no playback, mas pregar na unção, pregar no poder, do Espírito de Deus, aleluia, eu preciso, eu preciso, você precisa, a igreja precisa, de uma renovação, inovação, inovação, não é renovação física, não, porque a renovação física, os cremes fazem, a indústria, que mais, fatura hoje, no mundo, chama-se a indústria, do cosmético, tem creme para tudo, você vê, que hoje, é difícil encontrar uma irmã, com o gelinho preto, como antigamente, porque tem creme, para tirar a mancha, dos joelhos, creme para o cotovelo, creme para a estria, creme para a culote, creme para queimar gordura, localizado, creme para isso, creme para aquilo, é, eu cheguei na casa, de um pastor, no Rio de Janeiro, e quando eu abri, a porta, que ela me atendeu, a esposa dele, estava com duas rodelas, de pepino nos olhos, e aí, eu perguntei, irmã, para que isso? para renovar as pálpebras, é, porque ninguém, quer ficar velho, irmão, ninguém, mostra alguém aqui, que quer ficar velho, quer ter problema, com alguém, chama ele de velho, outro dia, um cara, me trancou ali, numa rua, e ainda parou o carro, e me chamou de velho babaca, e eu disse, ah Jesus, diga, agradeço, que hoje eu sou crente, que se eu não fosse, eu mostrar, quem é velho babaca, é, ninguém, quer ser chamado de velho, aí, quando os cremes não resolve, aí rampa o bisturi, tem crente, irmã, tem irmã, eu conheço, que está dormindo com os olhos abertos, de tanto couro que já tirou, de tanta prática que já fez, já esticou, do dedão do pé, até a proa da cabeça, tem uns que quando dão a risada, levantam a perna assim, de tanto esticado, essa renovação, o bisturi faz, mas a renovação interior, a renovação espiritual, é pelo mover do Espírito de Deus, só ele faz, só ele faz, o apóstolo São Paulo, ele diz, ainda que o homem exterior, se corrompa, envelheça, se estrague, contudo, o interior, se renova, pelo mover, do Espírito de Deus, receba agora, receba agora, o novo na tua vida, receba agora, dinamérico, receba o obreiro, receba a irmã, receba irmã, receba, saia daqui renovado, saia daqui renovada, saia daqui, diferente, você que nunca mais falou, em outras línguas, fale esta noite, você que nunca mais chorou, na presença do Senhor, chora esta noite, você que talvez nunca mais se alegrou, se alegre esta noite, você que já pensou, estava pensando em desistir, diga Senhor, agora eu vou sair daqui, mais crente, aleluia, mover, renovador, só quem faz na vida do crente, é o Espírito Santo, 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 não continue com esta vida, como está, queira uma renovação, queira uma renovação, queira uma renovação, peça a Deus nesta noite, renova Senhor, renova-me, renova-me, eu quero voltar, aqueles dias de novo convertido, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Helio, a ser aquele crente, que sempre falava línguas estranhas, eu estou enferrujado, eu estou enferrujada, manda azeite esta noite, tira o ferruj da minha garganta, e renova-me, e calabachá, quero que valorize, o que você tem, você é um ser, você é alguém, tão importante, fica de pé, só um minutinho, só um minutinho, nada de ficar sofrendo, angústia e dor, neste seu complexo infério, dizendo azeite, não é ninguém, aleluia, eu venho falar, do valor que vou ter, eu venho falar, do valor que vou ter, agora para o inferno tremer, ele está em você, o espirro, o obreiro, o púlpito, morre em você, até congemido, inespremível, inespremível, aí você pode então perceber, que para ele há algo importante em você, por isso levante, cante, exalte ao Senhor, o Espírito Santo se move em você, Você tem, você tem, você tem, você tem, você tem, mas por que você tem um valor? Porque o Espírito Santo se move em você, Amém